Oi Rosa, me chamo Luiz, sou do IRPA, lá de Juazeiro, e viemos aqui te agradecer, em nome do ENA, pelo apoio que tu deu, e dizer que esse apoio é muito importante no avanço da construção da agroecologia em todo o país. Então, muito obrigado e avante a agroecologia!